O que é tudo bem? No vídeo de hoje, eu e meu pai, a gente vai treinar mortais na piscina. Então, antes de começar, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, eu não vou perder nenhum vídeo e não esqueça de compartilhar com seus amigos. Então, vamos! O que você tá aparecendo aqui? Gente, tá aparecendo meu pai? Pode. Tá. Tá bom, então, mãe. Eu tô com medo de novo. Meu pai, primeiro eu tenho que sentar. Isso. Meu Deus! Descuregui aqui. Gente, meu pai, só escuregui. Ah! Eu tô caindo. Eu não consigo. Tá bom. Vai, a sua perda. A outra. Não, papai. Vai. Eu tô caindo. Acho que é um vídeo de ficar grande. Espera aí, larga ela, então. Papai, eu tô ganhando. Vai, respeita. Papai, aqui de cima, tá aparecendo que você tá vermelho já. Tá bom. Não! Pidinho, vamos fazer alguma coisa. Qual vai ser a mão pra você tapar o nariz? Essa. Tá. Ajeita, você vira isso aqui direito. Isso aqui. Não vou cladinar, não. Ah, tem o mesmo jeito aí. Um, dois, três, e já. Deu as costas de novo, né? Doeu? Não. Vamos mais uma vez? Ou não? Não. Tá duro, gente, não é? Só um pouquinho, mas é só aqui embaixo. Vamos de novo? Mais uma vez? Não. Então vamos também. Aqui, de jeito, de jeito aqui, sim? Sim. Gente, agora a gente vai fazer outro jeito. Pidinho? Dá outro carro, dois prontos. Mas esse aqui é um bem pulso no chão. Não vai doer, não? Não. Nas costas? Não. Juro. Tem que trofa o corpo. É isso. Aí, no trem, você dá um pulso também. Um, dois, três, e... Tcharam! Doeu? Não. Tá bom, então vai dar o daquilo lá de cima. Os dois ou só um? Só um. Aqui? Só um. Vai. Vai. Tá lá. Pergunta. Calma aí. Qual é? Então, gente, o vídeo vai ficar por aqui. E não esqueça de dar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo e compartilhar com seus amigos. E não esque... E comentem qual foi o melhor pulo. E comentem qual foi o melhor pulo. Tchau!